Uma luta contra o tempo, todo o trabalho voltado para impedir o avanço do fogo que já tomava conta de quase toda a casa. Mas apesar do esforço, não sobrou nada. No lugar da casa, apenas destroços, cinzas e muita fumaça. Na residência que fica em Jardim Carapina, na Serra, morava uma dona de casa de 48 anos e o filho de 18. Nós conversamos com a dona da casa. Ela contou pra gente que no momento do incêndio, ela não estava aqui. Tinha ido pra casa da filha dar uma ajuda, fazer uma janta. O filho dela também não estava na residência, tinha ido pra casa do pai. Foram os vizinhos que perceberam, gente, que a casa estava pegando fogo. Correram, se mobilizaram pra conseguir avisar. Ela tinha me ligado pra ir lá fazer uma janta pra ela, aí eu fui por volta de umas quatro, cinco da tarde. Aí tava lá fazendo a janta e nem imaginava, né, que isso podia estar acontecendo. De repente, os vizinhos aí tentaram achar meu número. Um tinho da minha irmã e minha irmã conseguiu ligar pra minha mãe, que tá lá em Linhares, visitando a minha avó. Aí minha mãe me dá uma notícia e de repente, eu lá fazendo a janta e minha mãe me liga. Aí eu atendi, ela, Graça, você tá em casa? Eu falei, não, tô na casa da Carol fazendo a janta. Ela, Graça, corre lá que os vizinhos estão todos apavorados que sua casa tá pegando fogo. Minha mãe não sabe dar uma notícia, né? Aí, naquilo, meu coração acelerou, eu decidi escada abaixo, correndo. E graças a Deus, meu genro já tinha chegado, desligou o fogão, se não ia dar até outra tragédia lá. A Andréia foi uma das vizinhas que, ao ver que a casa estava incendiada, acionou o corpo de bombeiros. Na hora, a vizinha Sandra aqui me chamou. Andréia, a casa da Graça tá pegando fogo. Liga pro bombeiro aí, liguei rapidinho. O bombeiro veio muito rápido, graças a Deus. Não tinha ninguém dentro da casa. Mora ela e o filho, né? O filho é autista. Os vizinhos se desesperaram ao pensar que a dona de casa e o filho poderiam estar dentro da residência. Eles dormem muito cedo. Eu falei, nossa, ela tá lá dentro. Aí os meninos ficaram mais em pânico ainda. Foram, vamos tirar, vamos tirar. Tentando achar ela, ele. E o desespero total aqui, mas graças a Deus, não tinha ninguém em casa. Ela chegou, aí quando eu vi ela, fiquei mais aliviada. Quando eu vi ela... Tá emocionada porque você achou que talvez pudesse acontecer o pior com ela? E o filho, né? Porque ela é uma pessoa muito boa. Não prejudica ninguém aqui, uma pessoa que todo mundo aqui gosta dela. Quando a dona Graça chegou aqui na residência, encontrou um dos piores cenários possíveis. Esse aqui, gente, é o portãozinho. Vamos mostrar, Carvalho, pro pessoal que dá acesso à residência. É por aqui que ela entrava pra ter acesso à casa. A gente vai fazer o mesmo caminho que ela pra mostrar pra vocês o cenário que ela encontrou. Esse aqui é o beco que dá acesso à casa da dona Graça, que as plantinhas dela, ó, tudo do jeitinho que ela gostava de deixar. Aqui tem algumas coisas também que ela deixava pra uso dela, do filho. Esse aqui é o caminho, ó. É o bequinho que ela fazia. Aqui tem umas roupas. Algumas ela, de fato, pendurava por aqui, ó, em cordas, em varais, pra poder secar, né? Roupas de uso dela e de uso do filho também, que acabaram ficando jogadas aqui por conta desse incêndio. Esse aqui é o caminho que ela fazia. Todos os dias, a qualquer momento, pra ter acesso à residência. Quando ela chegou aqui, ó, encontrou basicamente todo esse cenário de destruição que o Carvalho vai mostrar pra vocês. Gente, de fato, não sobrou nada. Tinha uma parede aqui na frente, que os vizinhos ainda quebraram pra conseguir entrar, apagar o fogo, ajudar da forma que podiam, né? Ou até mesmo tentar encontrar a dona Graça e o filho, porque eles não sabiam se ela estava em casa. Como vocês podem ver, um cenário completo, realmente completo, de destruição. E quando a dona Graça viu tudo isso aqui, ela entrou em desespero. Eu passei mal, eu queria ultrapassar a faixa que eles colocaram pra acudir os cachorros, que eu fiquei apavorada. Os cachorros vão morrer tudo, morreram tudo. E aí os vizinhos me amparando, pegaram água, água com açúcar, calma, calma, que já estão ajudando. E vão ver o que dá, os cachorros talvez não morreram. E eu fui, minha pressão subindo, eu suando frio e os pessoal me amparando. Além da perda material, a dona de casa ainda perdeu três companheiros fiéis. Três dos sete cachorrinhos que ela tinha na residência. Agora ela busca forças e ajuda de familiares e amigos pra recomeçar a vida. A faixa eu acho que não caiu até agora, eu tô transpassada ainda. Eu acho que isso é um sonho ainda. Eu acho que eu nem acordei do pesadelo ainda.